O que o Nelson Rodrigues diria desse chocolate? Olha, eu sou leitor de Nelson Rodrigues há exatamente 61 anos, desde que eu aprendi a ler com 5. Eu não me sinto autorizado a imaginar, a tentar adivinhar o que o Nelson falaria. É possível que, mesmo dentro daquele incurável otimismo dele, ele manifestasse uma grande revolta e decepção, como aconteceu, aliás, em 66. Ele não ficou defendendo uma seleção derrotada. Ele acreditava sempre na possibilidade de vitória do Brasil, mas, quando ninguém mais acreditava, ele continuava acreditando, tinha aquela esperança, aquela fé, mas se a derrota se concretizasse, ele era capaz de ser profundamente crítico. E você? O que aconteceu? O que você acha que aconteceu? O que aconteceu é o resultado de décadas. Como diz o próprio Nelson, o subdesenvolvimento não se improvisa, é coisa de séculos. Essa derrota talvez tenha começado a se desenhar há muitos anos, há 10, 15 anos. Quando você tem, por exemplo, você permitiu que estruturas como a CBF e até as federações regionais ficassem riquíssimas e os clubes pobres, clubes esses que, quando revelavam bons jogadores, eram incapazes de mantê-los, já tinham que vender esses jogadores. A própria lei que favorece essa sangria permanente dos clubes brasileiros. Esses campeonatos defensivos que se jogam aqui, esses treinadores que já instruem desde a escolinha, desde a base, os jogadores a darem pancada, a favorecer certas posições em detrimento de outras. Ou seja, nós estamos construindo há décadas, dedicadamente, nós estamos construindo a derrocada do futebol brasileiro. Obrigado. 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 Obrigado.